A aviação é algo apaixonante para muitos. Tem gente que vai ao aeroporto apenas para ver o pouso e a decolagem dos aviões. Mas teve quem transformasse essa observação em hobby. São os spotters, que ontem tiveram um dia inteiro dedicado a eles no aeroporto Eduardo Gomes. A maioria das pessoas vão aos aeroportos para viajar. Mas entre chegadas e partidas, tem gente que gosta apenas de observar o movimento das aeronaves. Essa cuidadora veio deixar a prima e aproveitou para dar uma olhadinha nos aviões. Se você tivesse a oportunidade de estar lá na pista? Ah, ia ser bom, né? Quem aqui não gosta de uma coisa diferente? Esse grupo de apaixonados por aviação teve essa oportunidade. Eles participaram da quarta edição do Spotter Day, ou Dia da Observação, em português. O evento, realizado pela Infraero, abre as portas dos aeroportos para fotógrafos amadores ou profissionais tirarem fotos de locais restritos, como a cabeceira ou o pátio de aeronaves. A prática de Spotter surgiu na década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial. Países como a Alemanha recrutavam a população para fotografar a chegada de bombardeiros e, com isso, evitar muitas mortes. Passados 78 anos, a atividade hoje serve como hobby. E as pessoas passam o dia em aeroportos para fotografar o que mais amam, a aviação. Hobby que fez o Ângelo sair de Santarém para passar o aniversário dele dentro do aeroporto Eduardo Gomes. O paraense fotografa aviões há apenas um ano e já teve essa foto premiada pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas. Deixei minha família lá em Santarém e resolvi me dar esse presente aqui. A MAP me convidou para eu participar do evento e aí é que eu estou aqui, né? Melhor presente que não tem para quem ama aviação. Não, com certeza não. A paixão pela aviação também provocou mudanças na vida do Rodrigo. Aficionado por aviões, ele fez curso para piloto e há três anos começou a fotografar as aeronaves. Hoje tem uma página na rede social dedicada 100% a fotos de aviões. Desde criança eu adquiri essa paixão pela aviação e através dessa paixão eu fui correr atrás dos meus sonhos, né? Fiz o curso de piloto e através dessa paixão eu comecei a fotografar, que agora é um hobby. E através desse hobby eu tenho feito amigos, amizades e outras pessoas também que costumam fazer a mesma coisa que eu. Foram 11 horas de observação e muita fotografia. Agora o próximo Spotter Day, só em 2019. Até lá, deixamos vocês com essas belas imagens. Afinal, todo mundo é um pouco Spotter também. Olha, os bichinhos de estimação agora têm uma nova opção de lazer em Manaus. Nesse fim de semana foi inaugurado o primeiro parque para cachorros. Eles são fofinhos e adoram brincar, mas também gostam de passear e muitas vezes os donos não têm opção de locais para levá-los. Foi pensando nisso que esta veterinária resolveu criar um espaço especial aos bichinhos aqui em Manaus. O normal que tem acesso a um espaço desse, ele fica mais tranquilo, ele evita sobrepeso, ele está sempre com atividade física em dia, isso ajuda a musculatura dele a não ficar flá. É muito parecido com a gente. O que é o sedentarismo para a gente? É um problema. O Fun Pet Park tem de tudo, desde brinquedos até acessórios. Claro que aqui também não falta espaço para muita brincadeira. Raquel trouxe o Malik logo na inauguração. Trazer ele para cá, nesse ambiente aberto, dá aquela sensação mais de liberdade para o cachorro, ele se sente mais em casa, mais solto, mais vivo mesmo. Então ele fica muito mais feliz e também ele sai daqui cansado. Pelo visto, o parque já está fazendo bem ao cãozinho. Quem quiser levar seu bichinho para desfrutar do espaço, ele fica na Avenida Setú, no Tarumã. A hora custa R$ 35,00 por animal e quem trouxer mais de um, ganha desconto. A novidade tem atraído muita gente por aqui. Agora vamos de esporte na Taça Libertadores de Futebol Feminino. As meninas do Iranduba empataram com o Ai Urquiza da Argentina, nos acréscimos em um jogo acirrado na Arena da Amazônia. O empate do Hulk e a derrota do Serro Portenho garantiram a equipe amazonense na semifinal da competição. Um duelo entre Brasil e Argentina. A rivalidade impulsionou a torcida do Hulk, que incentivou o time durante toda a partida. E não foi nada fácil. Os dois times estavam agressivos na tentativa de avançar na Libertadores. Aos 14h do primeiro tempo, Camilinha foi derrubada no canto direito da área. E em jogada ensaiada, Gene chutou, mas botou para fora. E só dava Iranduba. Aos 20h, Raquel cabeceou, mas não acertou o gol. Três minutos depois, Andressinha cobrou na área, mas Ludmila não alcançou a bola. Depois do tempo técnico, aos 30 minutos, Andressinha tirou tinta da trave das argentinas. E aí o Ayurquiza começou a incomodar. Aos 34, o Karen Venica bateu forte, mas a goleira do Iranduba fez uma bela defesa. No segundo tempo, começou o drama das amazonenses. Logo aos 30 segundos, veio o primeiro gol do time argentino. Mariana Larroquete foi quem marcou de pênalti. 1 a 0, o Ayurquiza. O Iranduba acertou uma bola na trave e perdeu a chance de empatar. Aos 10 minutos, o Hulk conseguiu botar a bola na rede, mas a arbitragem marcou falta da goleira argentina em Raquel. O lance revoltou a torcida amazonense. Mas o Hulk não se intimidou e botou para cima das argentinas. Aos 34, o Jenny teve o gol anulado por impedimento. Aos 42, mais uma chance de gol para o time amazonense, que corria atrás do prejuízo. O alívio só veio mesmo nos acréscimos. Aos 53 minutos, em pênalti cobrado por Raquel. Final, Iranduba 1, o Ayurquiza também 1. Eu acho que a gente deu o máximo, a gente não desistiu até o final. Tanto o gol, quem perdeu fui eu. E mesmo assim, eu não desisti, a gente não desistiu. Eu acho que a gente encontrou uma equipe muito forte na marcação. Acho que foi um dos melhores de marcação. E eu acredito que a gente pode melhorar passando dessa fase aí, porque vamos ter mais alguns dias de trabalho, mas não vai ser nada fácil. E mais uma vez, no próprio erro das duas primeiras rodadas, a gente está tendo a oportunidade de fazer o gol, e infelizmente o último passe ali não está entrando. E é uma das coisas que eu mais trabalho, a parte tática e a finalização. Mas eu acredito que a ansiedade tem atrapalhado muito. Uma bela partida, né? E daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da Comunidade, o Agora, e a Márcia Lasmar já está no estúdio do programa. Márcia, traz os detalhes para a gente, os destaques de hoje. Bom dia, Gabriela Moreno. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. No Agora de hoje, que começa ali por volta de 10h50, a gente vai trazer a situação do tiroteio no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Um homem que tinha sido atingido por disparos acabou internando lá no 28 de agosto. E três que tinham supostamente tentado matá-lo do lado de fora, lá no bairro onde ele foi alvejado, entraram também no hospital e foram disparados quase 20 tiros dentro do 28 de agosto. Lá no 28 tinha uma guarnição da polícia que acabou prendendo os três homens envolvidos nesse tiroteio. E pasmem, um deles acabou morto na manhã de hoje. Ele foi violentamente agredido pelos outros dois comparsas dentro da viatura da polícia. A polícia levou para atendimento médico e ele morreu na manhã de hoje de traumatismo crâniano. É destaque que a gente vai trazer para você. A gente também vai trazer que uma mulher grávida de três meses foi executada com sete tiros. E a polícia já suspeita, num primeiro momento, de acerto de contas pelo tráfico de drogas. É destaque que a gente vai trazer para você também. E olha só essa notícia, viu? Você que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Uma mulher denunciou o próprio filho, que é dependente químico, que é usuário de drogas, por furto. Ele teria levado a moto que ela usa para trabalhar. E ela, desesperada, acabou denunciando o filho para que ele fosse preso. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir das 10h50 aqui na TV em Tempo, no nosso programa da comunidade. Eu espero você. Até já. Gabriela. Obrigada, Márcia. Olha, o Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, no Instagram TV em Tempo Online. Ou se preferir, fale com a gente através do WhatsApp. O número é 9207-0090. Uma ótima semana para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho